A CIDADE NO BRASIL Você fez outra vez? Sim. Eleições europeias, agora dia 9. Europeias? Mas eu posso estar nisso? Claro que já pensei sobre as eleições europeias e claro que vou votar neste dia 9. Como é que eu não quero saber? Mas eu não sei para que é que isso serve. Eu gostaria de ver que o pessoal lá se preocupasse com os nossos problemas cá. Eu tenho três filhos. Tenho normalmente três trabalhos. Eu não tenho mais horas de ver para dar. É que já nem sequer estou a procurar uma casa de um no centro e não consigo pagar uma renda. O que eu queria era que houvesse alguém que se preocupasse com os juros que eu ando a pagar da porcaria da casa que não consiga, ando sempre que acorda ao pescoço. Gostava de ter mais tempo para estar com os miúdos, andar sempre a trabalhar. E que eu conseguisse ter um bocadinho de tempo para passar com os meus filhos, para passar com a minha mulher, em vez de andar o tempo todo a correr de trabalho para trás e para a frente para pagar estas contas todas. Isso é que eu gostava. Eu quero um futuro onde consiga pagar os meus estudos. É o que eu quero viver no meu país. Gostaria de acreditar que o futuro dos meus filhos não vai ser esta loucura de ter de trabalhar 14 a 16 horas por dia. Gostava muito que eles ficassem em Portugal a viver, que tivessem perspetivas de futuro. Eu ainda não decidi, mas se me mostrarem a alguém que realmente vai defender aquilo que eu te acabei de dizer, o meu voto é garantido. Isso é certo. Se eu houver um candidato que se preocupe com estas coisas, então eu vou lá votar. Embora muitas destas questões sejam vividas e sofridas cá em Portugal, são decididas na Europa e por isso precisamos de alguém que nos represente e defenda os nossos ideais e os nossos interesses. Por isso eu vou votar na Catarina. Nas eleições europeias há sempre menos gente a votar. Muitas pessoas acham que o Parlamento Europeu não tem verdadeiro poder. E de facto muitas decisões importantes são desviadas dali. Mas no Parlamento Europeu tomam-se decisões de enorme impacto na nossa vida e pode vigiar-se os grandes interesses e formar alianças para avanços comuns. Enquanto estive à frente do Bloco, dialoguei muito com forças progressistas de toda a Europa e vi a diferença que essa cooperação pode fazer. Estas eleições europeias são as mais importantes de sempre. A extrema-direita já está a ameaçar a liberdade das mulheres, os direitos humanos, quem vem de fora e quem já cá está. A face da Europa está a mudar para pior. É preciso votar por nós, para podermos imaginar uma Europa livre de ódio e de guerra, capaz de mudar o mundo.